De acordo com o Decreto 8.420, 2015, regulamenta a Lei Anticorrupção, é correto afirmar que, no âmbito da administração pública federal direta, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral da União, com exceção da cobrança da multa administrativa aplicada no PAR, que será promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 27. No âmbito da administração pública federal direta, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral da União, com exceção da cobrança da multa administrativa aplicada no PAR, que será promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Olá! Obrigado.